Cicatricure caseiro para tirar manchas, rugas e deixar sua pele mais jovem Pois é pessoal, e hoje a dica eu vou passar na minha cutis Aqui eu tenho um óleo vegetal Se você tiver a pele oleosa, você usa o leite de coco Aqui eu tenho o colágeno hidrolisado Esse daqui, esse pozinho pessoal, eu achei nessa casa de produtos naturais Onde tem tudo Então a gente vai começar aqui utilizando uma colher de café do nosso colágeno Temos aqui a farinha de arroz Ai bruxinha, onde eu acho essa farinha de arroz? Não precisa se preocupar, você pode pegar arroz, o grão e tritura Eu vou usar uma colher de sopa da nossa farinha de arroz E aí pessoal, eu vou pegar aqui a colherzinha de café E vou colocar uma, por enquanto Acrescento aqui E o que a gente vai fazendo aqui pessoal? Vai mexendo, misturando até virar uma pastinha Então eu vou colocar aqui uma, duas, três E esse café, daqui é para virar uma pastinha Você vai colocando óleo de coco até virar, ficar aqui bem cremosinho, tá? Então eu vou aqui colocando Se você for ver mesmo pessoal, vai acabar utilizando ó Uma colher de sopa do óleo de coco É que eu estou fazendo assim para vocês terem noção de como vai ficar, tá? Então a gente vai colocando o óleo e mexendo até virar papinha Olha aqui pessoal, já está pronto Eu deixei ele aqui descansando por uns dois minutinhos E assim pessoal, você vai passar não só no rosto Passa no pescoço, passa aqui ó, no colo, tá? Nessa parte aqui que bate bastante sol Nas mãos também você pode estar passando Pessoal, já lavei o meu rosto Tirei o protetor Com a pele limpinha, sem nada Agora eu vou pegar aqui a misturinha E vou passar todo no meu rosto, ó Passar aqui ó, nas olheiras Desse outro lado Conforme eu vou passando Eu vou fazendo essa massagem Principalmente aqui ó, nos cantos da boca Que fica a parte escura Aqui também ó, perto do nariz Nas linhas de expressões, tá? Em cima E vou deixar aqui agindo por uns 15 minutos Pessoal, não passei no colo Tá vendo? E no pescoço Ele mesmo fez o processo Foi descendo Já se passaram aqui os 15 minutos Agora eu vou lavar ali meu rosto Com água gelada Tem gente que gosta com água quente Morninha, né? Mas eu adoro lavar com água gelada Então eu vou tirar todo o excesso E já volto pra você Vou lavar com sabonete neutro Pego aqui pessoal, o sabonete E vamos lavar Assim você lava tirando todo o excesso, tá? Pessoal, então bora lá Tirando pessoal, todo o excesso Pega uma toalha E vamos secar Pessoal, olha isso Passa a mão aí pessoal Pra vocês verem A maciez Gostosa Eu amei Sempre eu tô fazendo Tá ajudando também a clarear Que eu tenho uma mancha Que eu não sei direito Depois eu vou procurar Um dermatologista Porque pode ser de sol Pode ser melasma Enfim, eu não sei Mas eu já tô tratando Ela tava mais escura Fazendo esse procedimento Ela já deu uma clareada, né? Agora daqui a pouco Eu já vou passar O meu protetor solar Porque eu uso Desde os meus 12 anos de idade Use protetor solar pessoal Dá uma Nossa, não tem noção O quanto que é bom usar, tá? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Até agora Beijinho, beijinho Passarinhas Passarinhas